E pra falar dessas conexões de microfones em fúria que comovem milhões Sou o disco original hip hop style Mato minha sede ouvindo vários clássicos A rua diz, a rua ensina o que é clássico No estilo noventão eu vim da Sweet Bell Invadindo essas ruas na pegada de funk Funk, nas minhas veias corre rap desde os anos 80 Bumbo, caixa, estremece aqui o grave é tormenta Arsenal de ideias, malandro de verdade sabe meio de pisa E rima em vários versos a vida Em vários versos a vida Conexões que unem os quatro cantos do nosso mundão Que faz mescla de ideias de um mapa de irmão Que fez unir idiomas, sotaques, culturas Que vem enriquecendo o ritmo das ruas Cê já parou pra pensar, olhou com mais atenção O que acontece por trás de cada conexão As amizades geradas, trocas de experiência Muita responsa nas linhas, mano tem competência Tem que saber chegar junto, respeitar os demais Quem quer todos os holofotes é deixado pra trás Na humildade rapaz, é que eu vou fazendo a minha Real conhece real, fruta podrica e sozinha Eu agradeço a todos mano que desmereceram Que quando eu convidei pros feet desapareceram Cês só serviram de impulso pra motivação Pode pôr no hard que o controle tá na minha mão Ei já tô cansado, é de sempre seguir um hino E a arte é meu escudo, a resistência é meu caminho Não preciso de estado moldando meu raciocínio Então eu rasgo a sua bandeira e é fogo no seu partido E é que saudade, que eu já tava da estrada Lembro que já vi muito e sigo sem saber de nada E eu lembro que essa porra aqui não é conto de fada Por isso que esses mano tão com rima carregada De resistência, organização na quebrada Ocupação, conexão, salvando a molecada E eu tô longe de casa e do Judas vende as bota Comprei uma passagem que cai aqui em pelotas Isso tem resistência e esse som aqui a prova O rap é de verdade, então dá-se a sua moda É salve a velha escola, sem vocês não haveria espaço Suportar a porra toda, isso é feito de assuro Isso eu faço rap, vindo lá de Bauru Lá nós também manda o sistema tomar nu Meu rap tem estilo, não paga de bandido A realidade é disso que eu preciso Quem é que tá de boa e quem corre em perigo Desde cedo na função Junto com os irmão compartilhando conteúdo Sem muda de assunto Na tristeira dessa guerra, pode crer Temos junto no freestyle dessa rima Dando a volta por cima O tempo é meio a voz, por isso eu solto a minha voz Na rua ou na calçada, ninguém teme nada Mas pelo contrário, se solta uma rajada No estilo vagabundo bem largado O rap de improviso, sempre engatilhado Faço várias feridas e faço-me entender Relatos da vida e o que faz sofrer Aqui é zona sul, na extremidade Pra quem não é do gueto ou do lado da cidade Os beats alterados, eu mando meu recado A voz do microfone já faz luz a um enorme Agora eu tô no jogo, não quero mais sair Se é carta marcada, tô aqui pra conseguir A primeira faz pum, a segunda faz pá e a terceira joe Ratatatá Representando, festando na cultura hip-hop Som não é pra hip-hop, mídia não é o foco Sem tocar no coração desse povo nosso Que sente o peso da pancada na levada Cabuloso, rap é só rajada Rap é só rajada Direto do gueto, represento meu berço Trago comigo meu peso, a zona norte é gangstar Vim aqui pra representar É desse jeito moleque, também tem mano da oeste Embatei nesse bonde a mais de cem Faço o meu corre sem atrasar de ninguém A conexão foi mais além Dom Brown, Mark Baker, Mr. Jones, PS Rapper E eu, cinco ZMC's que vamo te deixar com febre Bem-vindo ao teste moleque, deixa atenção no meu rap É bola, chão, flashback, não é viagem do beck Não há fumaça que mede, não é você que me impede Que compondo esse rap pelo Otacite na cena Jaguarão e Rio Grande é o esquema Conexão é o problema, sou sulista da gema RGS é o dilema, Rio Gangsta do Sul é problema, neguinho Fogo no pavio, no sul do Brasil, como estou Hum Pronto? Mas se der ruim por na minha conta Pois pra ser alguém não é o YouTube que aponta Se o rap gera grana Só faz um som que bombou O ano que vem ninguém mais lembra A letra tem que ficar na mente Tocar o coração dos irmãos da nossa gente Tem início em vários, tenho histórias com vários Se chegar só chegado, não sou bairrista Ando em todo lado, nem subestimo os moleque Mas só respeito quem faz cancha no mundo do rap T stur prevention Trão mais secos Dos irmãos desméis Postados Varginh Vitam 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 Obrigado.